Música 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 Quero ver o pintinho das mulheres maravilhas aí! Música 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 E você é minha mãe E você é minha mãe E aí Bom, eu estou pesando Hey Ho ! Uh... Banda, Canada! Como super mayo. Pode, pode, mulher de vida, Como super meio. Pode, pode, mulher de vida. Superando, bata do baile! Superando bata do baile! Ou de cada notícia é a deminada. Dou que, fim de que, partia da man iostla do baile, cou boca da menina! Vamos sugerir, vamos embora da maravilha Vamos sugerir, vamos embora da maravilha